A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, faça ficar grande Eu não vou dizer nada para a mamãe sobre o gato Eu não vou contar nada Lúcio, por favor Eu prometo Você não é mais uma garota alta Não é, Angela Você não é maior que um ratinho Socorro Angela, cadê você? Vem aqui, priminha Angela Fiquei presa A CIDADE NO BRASIL Não pode me pegar Não pode me pegar Não pode me pegar Sai, sai 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 Lucy Desculpa por ter machucado o Wellington Eu não queria Está bravo Está bravo Wellington, por favor, desculpe Por favor Lucy Lucy Não Lucy Por favor Lucy Angela Lucy Você viu? Ai... Que bagunça Não pode me pegar Não pode me pegar Não pode me pegar